Eu desejo que o nosso casamento seja tão feliz como de todos dessa família. Amor, o que foi? O pessoal precisa relaxar. Não dá. Por que não dá, amor? Não dá, gente. Não dá. A gente é incompatível. O que é isso? Nessa semana eu terminei um namoro de seis anos. Eu ouvi todos os seus vídeos várias vezes. Eu percebi há tempo que meu noivo não era pra mim, né? Começou mais um vídeo aqui no canal. Isso aí que a dona não sabe tudo. Se eu tô inteligente assim, por que não escreve um livro? Já escreveu três. Mais aplausos da Matrícia! Eu quero destruir essa mulher, desmascarar ela, mostrar que ela não entende nada de nada. Você se atropela todo falando? Eu sou o Incompatível. A gente não tô aqui pra ficar iludindo as pessoas sobre o amor perfeito, entendeu? Um canal de um completo desconhecido tem mais de 500 mil e os três dias tem que me proteger disso, sabia? Eu sou seu empresário, tá bom? Não sou seu segurança. Eu falo a verdade. Mas quem muito fala, nada faz, né? Antes a gente ia pra um barzinho encher a cara com as amigas. Agora a primeira coisa que vocês fazem é postar um vídeo na internet? Bem-vindo ao meu mundo. Hoje o Incompatível... Cadê o Incompatível? Cadê ele? Eu acho que ele já terminou de gravar, eu vou... Ele já foi embora. Cadê? 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 Quem é o pai? Acabei de conhecer. A Patrícia te deu um mole? Acho que deu. Oi? É uma mulher legal, entendeu? Não esquece que essa mulher acabou com seu casamento com a Thaís, tá? Eu preciso te falar uma coisa. Thaís? Voltei. Tá caidinho por ela que eu sei. Não, um coraçãozinho com o filho. Não, não, não. Você pode descobrir quem é esse compatível, por favor? Relaxa, relaxa. Tô vendo? Tô bem relaxado. Na boa, pode dar uma dica de brother? Não, não. Obrigado. Vai, fala. Não, agora eu não vou falar.